E aí E aí E aí Eu queria jogar de sonho suporte deixa eu ver só em suporte o que achou da DC novo muito cedo ainda mas eu acho que ela tá ok eu acho que ela tá ok boa tarde lá por tudo bem sabe algum campeão bom para sair do Platinum na rota top super suporte na Nautilus Nautilus é de boa Leona também no top depende no top tem uma variação tão grande você quer jogar de tanque ou duelista se você for bom você sai fácil Se não eu jogo campeões mais simples que carregam no final do jogo num Platinum acho que Nasus deve brilhar Hum é que eu tô vendo um time full scale late game né então vou ter que acelerar esse jogo mas meu time precisa de um tanque Se meu time não precisasse de um tanque aqui eu ia de o Kong Oppenheimer jogando de Barbie você sentiu a ironia também né O que você acha disso em top deve ser ruim velho quer dizer não sei agora com a passiva mas hoje deve ser ruim vou te falar porquê Ah você só vai poder destacar a passiva em um campeão você vai perder um duelista na side que tá muito forte agora e um lutador Ah você não vai conseguir esplitar contra qual nenhum duelista e lutador você não consegue esplitar eles então eu não curto muito não Então eu vou ver as mudanças no mapa no PC curtir eu curti bastante não sei se eu gostaria que elas viessem para o ar de rift tão cedo E vai confundir muito a galera mas Aqui é tentar tirar o máximo de Farc possível da Kayota Como eu faço isso? E empurrando ela para trás dos minhas dando só last hit Eu acho que eu mato ela agora Eu não matei porque ela upou pensei que ela não ia upar Esse mundo tem potencial mas precisa de umas marceladas Cara aqui eu vou de Certa vez fiz uma apronta uma montanha e uma árvore mística Foi um século esquisito Cara ela ta sem vida ai Eu só preciso de mim mesmo Infelizmente agora a Kayota formou bastante Aqui era o momento perfeito do dive do Fizz mas a galera não tem essa maldade Nossa se o Fizz tivesse vindo aqui Era tão Não dá isso daqui Tá como o maguinho só ta batendo e não ta apanhando ele não vai morrer agora Você não tem mano rapaz Você percebeu isso? Você percebeu que você não tinha mano? Pra ultar Eu sei que você tinha ult mas você não tinha mano Já to com botinha de MR já vai segurar bastante o dano dela Tá como eu faço pra pegar as builds da China? Tendo o servidor chinês instalado Pra instalar e criar uma conta no servidor chinês você precisa de uma conta no WeChat validada Você tem? Não se preocupe no Youtube tem um monte de tutorial explicando como faz Vai ter Frutomel né? Mas não vai ter ult E aqui é tirar ainda mais farm dela Acho que eu saio vivo aqui Ah o flash foi errado velho O direcional do flash tava pra um lado Era no momento que eu ia botar Ward Era pra eu ter ido pra Kayle Kayle foi pra Kayle ou não foi? Aqui eu vou fazer coração congelado segundo item Nossa lá pôs é contra Kayle Ela não é AP? Sim, contra Kayle Tirar o attack speed da Kayle já vai ser o suficiente pra reduzir o dano dela em quarenta e cinco por cento Que é basicamente... é quarenta e dois por cento né? Que é basicamente o que o attack speed do coração congelado dá Que dia que a gente consegue fazer pelo menos aquele dragon Não que o dragon vá fazer alguma coisa né? Que dia que a gente consegue fazer pelo menos aquele dragon Não que o dragon vá fazer alguma coisa né? O ornei não é o top mais forte do game É o top mais forte do game hoje Torcei o ulti Eu não levo isso daqui mas eu peguei bastante barricada aqui Tem uma vai subindo eu acho né? Hummm Era pra fazer coração congelado já Tudo bem Não tem problema Eu faço de terceiro O FPS ta caindo, o solo ta esquentando Tá vendo? Eu escolhi o Fizz pra dar passiva Mesmo com o Aralto Mesmo com o Aralto a gente garantiu o first break então ta de boa Renekton ainda é o melhor top Renekton ainda é o melhor top Mas não Ele morreu né? Ele morreu né? Não vou de fazer não É o cara meu armoguizado Eu acho que eu vou de TP nesse jogo Não posso deixar que eu free farm E agora eu vou de coração congelado E depois eu faço algum item de MR Força da natureza provavelmente Eu acho que não era pra ficar imune Já que eu já perdi aquela torre ali Fechou Vamos levar isso daqui Vamos levar isso daqui Eu quero dar passiva pro Fizz Cara Ah não pegou por que? Tá vendo? Mesmo ele saindo do círculo Ele recebe a passiva Fizz 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 Ta rolando treta aqui Fizz Opa E tu parou pra fazer o Pô Há um Jogu O Jogu O Jogu é morto mas tem que ficar cuidado com o Veiga né? Não pode, não vou deixar sem chegar perto daquele Vou pegar o atalho de gosto e pressionei Vou pegar o atalho de gosto Ou, eu e a CV leva isso daqui rápido, tá? Mas aí, pra que dar esse passinho extra, né CV? Construa de novo, só que do jeito certo Ahn, coração congelado agora e agora força natureza, né? Aí, pra fechar, eu faço dupla guarda Eu preciso dessa força natureza pra tancar essa Kayle e esse Vega late game É, sua opção é matar ela, pô Eu nem acho que é uma opção viável É um armário feito Garen? Ah, rapaz O Garen é um armário robusto de madeira O Warner é uma pedra É um armário de pedra Talhado na montanha Oco Não, nem oco é, bruto Porque esse boneco tanca aqui, só o Alistar tanca O Tago Deixa eu comprar o teleporte Deixa eu comprar o teleporte Deixa eu comprar o teleporte Não, não é Deixa eu comprar o teleporte Vamos ver quem está com mais gold Na verdade é sua Acho que é sua Não, não era esse item não Vai bater aqui de Máscara Abissal agora E aí é a porta de dupla guarda assim era para se forçar na natureza aqui eu comprei errado beluche daqui aí eu tô porra e bancando pai e tem limite tá e o meu tanque é o máximo que eu podia é bom gostei o aliado que volta para base comprar ainda e perde a passiva não só perde se comprar fora e aí que eu e aí que a gente como é que você tá meu amigo o moleque não tirou nada de dano tá e meu Deus do céu se tivesse qualquer outro campeão aqui a gente matava esse quatro contra três fácil e aí e ai Jesus e valeu a pena gastar tudo no orne valeu a pena se desesperar para matar o chifrudo não valeu a pena foi ai cara é um boneco não é a toa gente eu vou mostrar para vocês mostrar aqui no finalzinho a build não vou fazer isso em todo vídeo não tá gente mas só para o que eu acho que isso de build pronta meio bem meme mas eu fiz lá no Twitter o os campeões que o maior em rede e do do adrift né lá na China e o orne tá com 55 por cento de um em rede na Barão Lane 55 pá sabe que é 55 por cento é muita coisa tipo se um personagem e ele não tá sendo tão banido se um personagem no loll do PC chega essa 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 taxa de um em rede é hot fix pai é atualizado na hora ele tá com 55 por cento de um em rede ele tá muito forte o segredo para jogar bem no top é jogar com essa coroa ela você jogou contra uma que eu peguei eu peguei eu joguei umas cinco seis partidas com o orne com essa com essa build eu acho que eu perdi duas e essa é aquelas duas bem típicas de perder um PDL porque um time uma pessoa do seu time não que jogar tá ridículo esse boneco tá agora e espero que continue muito ridículo durante muito tempo né E é isso muito obrigado assistir o vídeo não se inscrever no canal ativar o sininho e não deixar aquele like também considera sua membro no canal mesmo demais muito obrigado até a próxima tchau E aí E aí